Bom dia, eu sou Ivane, eu sou de Nova Horizonte, sou professora, prestes a aposentar, não vejo a hora e não quero ficar na minha casa. Então com isso eu vim até a Provence para ter um novo emprego, mais um dinheirinho para complementar a minha renda. E estou aqui, em 15 dias eu vendi a metade da compra, eu vendi a metade em 15 dias dentro da escola. Então acho que se eu estivesse saindo da escola eu não teria vendido, mas eu vou cada vez mais para frente e com coragem para vender. Porque em Provence todo mundo gosta, todo mundo compra sem medo. Não tenha medo de comprar, de revender Provence na sua cidade, isso é fundamental. Boas rendas para todos.